No mundo selvagem, cada batida do tambor da trilha sonora anuncia um encontro impossível. Espécies diferentes que se fundem em criaturas tão reais quanto míticas. Entre rugidos, relinchos e listras que dançam, surgem dez híbridos, do bardoto ao ligre. Carregando no corpo a poesia da diversidade e o mistério da genética. Essa jornada cinematográfica nos leva ao coração do extraordinário. Onde a fronteira entre o selvagem e o doméstico se desfaz em pura maravilha. Cruzamento de cavalo com jumenta. Nas pradarias abertas, o cavalo simboliza velocidade e elegância, com seus músculos longilíneos e instinto de corrida. Já o jumento é um mestre da resistência, adaptado a terrenos áridos e capaz de suportar cargas pesadas. Quando o vigor do cavalo se encontra com a robustez da jumenta, nasce o bardoto, um híbrido raro, menos conhecido que a mula, mas com temperamento firme e força surpreendente. Esse cruzamento une a graça equina à persistência asinina, criando um animal singular, resistente e de presença marcante nas regiões rurais. O jumento traz a paciência e a rusticidade, a égua, a suavidade e o porte. Do encontro dos dois surge a mula, um dos híbridos mais famosos e úteis da história humana. Ela herda do jumento a resistência e da égua a docilidade, formando um animal versátil para trabalho em terrenos montanhosos, longas jornadas ou transporte de cargas pesadas. Símbolo de força silenciosa, a mula acompanha o homem há séculos, desafiando estradas e climas. Cruzamento de leão com tigresa O rugido do leão ecoa pelas savanas, o olhar da tigresa corta as florestas densas. Quando esses dois gigantes dos felinos se cruzam em cativeiro, nasce o ligre, um colosso ainda maior que seus pais. Esse híbrido reúne os traços dourados do leão com o corpo listrado da tigresa, crescendo em tamanho e imponência. Embora não exista na natureza selvagem, o ligre fascina pelo contraste. A majestade do rei das savanas com a astúcia da caçadora das selvas. Cruzamento de zebra com jumenta A zebra, com suas listras hipnotizantes, é símbolo das planícies africanas. O jumento, parceiro de trabalho rústico, domina terrenos secos. Quando cruzam, surge o zebrasno, híbrido que mistura a pele listrada com corpo compacto e resistente. Essa combinação exótica exibe um temperamento forte, um toque selvagem herdado da zebra e a adaptabilidade do jumento, sendo criada em cativeiro mais como curiosidade genética do que para uso prático. Cruzamento de camelo com lhama O camelo é o navio do deserto, capaz de atravessar dunas com estoques de água e energia. A lhama, típica dos Andes, gosta das altitudes frias, tem muita agilidade e resistência. Da união improvável dos dois, nasce o cama, um híbrido raro que mistura o corpo elegante e sem a corcova do camelo, se parecendo mais com a lhama. Ainda experimental, esse animal reúne características que surpreendem cientistas e criadores. Cruzamento de onça com leoa Na Amazônia, a onça pintada reina com força e agilidade. Nas savanas africanas, a leoa caça em grupo com estratégia impecável. Quando esses dois mundos colidem em cativeiro, surge o jagleão, um híbrido que combina a musculatura da onça com a imponência da leoa. Embora raro, ele representa o encontro entre os grandes predadores das Américas e da África. Uma fusão de poder e instinto. Cruzamento de bisão com vaca O bisão, com seu porte monumental, é símbolo das planícies norte-americanas. A vaca doméstica, base da pecuária mundial, traz docilidade e produtividade. Do cruzamento dos dois, nasce o bífalo, um híbrido criado para unir rusticidade e qualidade de carne. Ele preserva parte do espírito selvagem do bisão e a eficiência da vaca, representando uma experiência de melhoramento genético voltada ao consumo humano. Cruzamento de iaque com vaca O iaque, senhor das montanhas do Himalaia, resiste ao frio extremo, com pelagem espessa e pulmões poderosos. Quando cruzado com vaca doméstica, gera-se o dzo, híbrido mais forte que os pais, e muito usado como animal de carga nas regiões altas. Ele une a força de tração do iaque à docilidade da vaca, sendo um aliado vital para comunidades que vivem em terrenos desafiadores. Cruzamento de porco com javali O porco doméstico representa a docilidade e a criação intensiva. O javali é o símbolo do instinto selvagem, astuto e resistente. Do cruzamento nasce o javaporco, um híbrido que combina rusticidade, rápido crescimento e temperamento imprevisível. Em algumas regiões, tornou-se um desafio ambiental por escapar e se reproduzir de forma descontrolada, misturando o melhor e o pior de seus pais. Cruzamento de cavalo com zebra Quando a elegância veloz do cavalo encontra as listras selvagens da zebra, nasce o zebralô. Um híbrido que parece saído de um conto exótico. Ele combina o porte atlético e a docilidade relativa do cavalo com o padrão listrado e o temperamento mais arisco da zebra, resultando em um animal impressionante, tanto pela aparência quanto pela força. E aí, gostou de conhecer esses animais híbridos extraordinários? Mas isso é só o começo da nossa aventura. Clique na tela e veja outros vídeos épicos da natureza selvagem. Até a próxima jornada. Legenda Adriana Zanotto